Fala pessoal, aqui me fala Thiago Veloso Eu vou estar falando para vocês e mostrando como é que a gente ganha todos os gratos aqui no Top Eleven A primeira forma e a forma normal do jogo é quando você assina os contratos Você vem aqui em Finanças e você vem aqui nos Direitos Televisivos Você vai assinar o contrato e quando você assinar eles, eles vão te dar toques quando você entrar no jogo todo dia A depender do contrato, quando você derrotar adversários como esse aqui que você tem que subir de nível para poder desbloquear E a outra forma sem ser esses contratos, você vem aqui no mar através de jogos Cadê onde é, tem que entender como é Tokens grátis Você vem aqui e você clica nesse aqui que vai redirecionar você para alguns jogos E você baixando esses jogos e cumprindo as missões, eles vão te dar tokens Se você cumprir as missões que esse jogo pede, você ganha 58 moedas, o outro 134 E assim vai, no caso desse você zerar jogo, em alguns casos outros chegar a certo ponto E aí vocês vão ganhar tokens grátis E a outra forma, a essência que não é grátis, é você comprando Você vem aqui na oferta, ela tá oferecendo 10 tokens agora e 3 tokens todo dia que entrar Você gastando R$18,12 Então é isso aí pessoal, valeu Curta o vídeo, dê like, se inscreva no canal, que me ajuda muito